Não digas não O galpão se fez mulher Flor em tata, sol ardente O galpão se fez mulher Janaíta, sete irmãos Janaíta, pai e peão Janaíta, não diz não Janaíta, não diz não O corpo fechado Como rosa botão Abriu-se inocente Plotou no seu ventre A condenação Trotou no seu ventre A condenação Janaíta, sete irmãos Janaíta, pai e peão Janaíta, não diz não Janaíta, não diz não O corpo cansado De andar mão em mão O sorriso ensaiado Perdeu-se com os dentes Morreu a ilusão Perdeu-se com os dentes Morreu a ilusão Janaíta, sete irmãos Janaíta, pai e peão Janaíta, não diz não Janaíta, não diz não Janaíta, não diz não Janaíta, não diz não O rão estragado A mão sem tostão Música És pasto amassado Música Açute esgotado Açute esgotado Música 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 Música